Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na descrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! O cruzamento de duas espécies da família das anonáceas, a xerimoia com a fruta pinha, resultou em uma planta híbrida denominada de atenomia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia. Um dos benefícios dessa forma de plantio é a... Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com você? Mais uma resolução da questão do Enem de 2018. Você não pode deixar de acompanhar toda a resolução pra se dar muito bem nessa prova. Porque o Enem, ó, pra gente é molezinha, beleza? Nessa questão, ele fala sobre um processo de reprodução vegetal chamado de estaquia. Viu, viu o que é estaquia? Imagina que eu tenho uma planta, se eu arrancar pedacinhos dela, eu estou tirando mudas, certo? Tranquilo isso? Eu estou pegando pedacinhos dela aí e estou tirando mudas. Só que raciocina, esta planta que eu estou tirando, essas mudas que eu estou tirando, é de uma original. Todas as mudas que eu estou tirando aí, elas são todas iguais. Qual é a vantagem de eu reproduzir dessa forma? É um processo de reprodução assexuada, o que me garante que todos os indivíduos sejam o quê? Iguais. Sendo assim, eu vou ter o mesmo produto pra todo mundo. Deu me entender a parada? A resposta seria a letra C. A manutenção do genótipo da planta híbrida. Note que eu não mudei ela. Deu me entender a parada? Tranquilo? Fácil ou difícil? Galera, se liga aqui, porque aqui o Enem, o Bilbil sabe, vem!